Lançado a 8 de Agosto de 2017 para PC e para a Playstation 4 e com uma sequela a caminho das consolas Xbox, esta foi uma aposta arriscada do estúdio Ninja Theory. Conhecidos por jogos como Heavenly Sword e DMC Devil May Cry, o desenvolvimento deste jogo tem algumas curiosidades bem interessantes e uma intensa pesquisa num assunto tão sensível como o da saúde mental, o que é um enorme foco na história de Senua. Assim, eis 10 curiosidades sobre Hellblade – Senua's Sacrifice. Ao contrário do que é habitual em que se menciona inicialmente o publicador, como a Sony Interactive Entertainment, em Hellblade o destaque vai para duas pessoas. Quando iniciamos o jogo, temos Senua a remar um pequeno barco, ou uma jangada, como preferirem, e é quando surgem os nomes, Paul Fletcher, conselheira sobre saúde mental, e Elizabeth Ashman Rowe, conselheira histórica. E não é caso para menos, pois estas duas pessoas foram altamente influentes no jogo e em como estas duas coisas estão muito presentes. Um aspecto da personagem é a sua psicócia avassaladora, os sussurros insistentes, as alucinações e a paranoia. O professor Paul Fletcher, da Universidade de Cambridge, ajudou a educar a equipa da Ninja Theory como a psicose pode afetar pessoas. Inicialmente, ele estava muito cético em relação ao projeto e a participar nele, uma vez que considerava que os videojogos não são terrivelmente sensíveis para lidar com doenças mentais. Uma reunião com o realizador Tamin e o produtor Dominic fez ele mudar de ideias. Então, ele e a equipa da Ninja Theory analisaram uma variedade de fontes, incluindo relatos na primeira pessoa, textos obscuros da década de 60, pacientes de Fletcher e, claro, a sua própria experiência em lindar com tais casos. Uma das coisas que mais entusiasma o Dr. Paul é, de acordo com ele, Hellblade tem fornecido material e conteúdo que eu fui capaz de usar nas minhas palestras para estudantes de medicina e para o público, pelo que já está a ajudar pessoas e a ensiná-las. De acordo com o Dr. Fletcher, pessoas que sofrem de psicose frequentemente sentem que se encontram numa busca, numa quest. Alucinações auditivas e visuais afetam Senua por todo o jogo e a narrativa até deixa em parte a ideia de que toda a sua missão pode ser apenas um prolongado episódio psicótico. Outra prova de seriedade com que o estúdio tratou esta doença mental e a incorporou em Hellblade são os puzzles que Senua resolve. Aparentemente, o reconhecimento de padrões são um sintoma de psicose aguda. Portanto, quando procuramos os símbolos que estão espalhados pelo mapa e tentamos corresponder os mesmos ao ambiente em redor, isto é um desses sintomas e, compreensivelmente, a quem não sofre deste distúrbio mental pode não fazer muito sentido. Curiosamente, a pesquisa histórica para o jogo começou poucas semanas após a estreia do trailer com a equipa a focar-se na mitologia nórdica e celta. Aí, a doutora Elizabeth Ashman Rowe entrou como conselheira de História e Mitologia. Ela acabou por dar tanta informação à equipa que eles decidiram incorporar a mesma através das pedras que vemos no mapa, a que a equipa chamou de Lore Stones. Adicionalmente, há um troféu para ganharem se conseguirem encontrar todas. Portanto, façam uma de Pokémon e encontrem as pedras para saberem mais sobre a mitologia nórdica. Elas estão espalhadas pelo mapa e são narradas por uma personagem chamada Druce, que conforme o jogo nos conta, foi anteriormente um escravo dos vikings e um amigo de Senua, que lhe ensinou os contos da mitologia e dos deuses. Apesar de o jogo decorrer no submundo nórdico, Helheim, a personagem Senua não é uma viking, mas sim uma guerreira pícta. Este povo, os píctos, estão praticamente perdidos na história. A maior parte da informação que temos disponível vem do antigo Império Romano. Embora o jogo afirme que este povo terá sido eliminado pelos vikings, nenhum registro histórico prove isso. Aliás, muito do que se acredita é que esta comunidade, que se situava nas regiões norte e este da Escócia, terá sido galificada durante o século XI, levando assim à sua, chamemos-lhe, extinção. A tribo, eventualmente, tem sido revivida, mas somente como parte de lendas e de mitos. O cabelo de Senua foi inspirado em pesquisas efetuadas sobre os pictos. Do que se sabe, era comum que membros desta comunidade colocassem limo no cabelo, fazendo com que este se amontoasse num aspecto muito semelhante ao que atualmente conhecemos como rastas. A pintura no rosto da personagem está igualmente precisa, uma vez que eles pintavam o seu corpo e rosto com uma planta chamada Izactis tintoria, que é uma espécie de planta também conhecida como pastel e foi, durante a Idade Média e o Renascimento, muito comercializada para a produção da cor azul. No entanto, o estúdio usou na atriz uma tinta barata para o rosto que compraram no supermercado, outro, antes de ter sido feito o scan e transportada para o jogo. A sua roupa foi inspirada nos celtas, usando relatos para que a mesma fosse o mais próximo possível do período histórico onde a ação decorre. Para fazer com que o traje de Senua aparecesse gasto pelas batalhas, um dos artistas deixou que o seu cão roesse as amostras dos materiais antes destes serem digitalizados e transformados em texturas no jogo. Em Hellblade's Animal Sacrifice também existem filmagens live-action. Esta foi uma decisão tardia tomada pelo realizador Tamin. A designer de guarda-roupa e artista de maquilhagens Jesse Wilde teve apenas cerca de 48 horas para desenhar todas as personagens antes destas serem filmadas para depois se proceder à sua inserção no jogo. Outro desafio do jogo foi a captura de movimentos dos protagonistas. De facto, o estúdio Ninja Theory foi o primeiro a utilizar esta tecnologia em 2007 com um Heavenly Sword. Para os que não sabem, o lendário ator Andy Serkis aparece neste jogo. Por muito boa que seja a componente psicológica de Senua, há que recordar que a personagem é igualmente uma guerreira e, como tal, o que não falta em Hellblade são momentos de combate. O estúdio, ao abordar o combate no jogo, quis que o mesmo parecesse o mais real possível. Isto tirando a parte de abrandar o tempo, é claro. Queriam que o parecesse simples e visceral. Brutal até. A captura de movimentos para o combate de Senua esteve ao encargo da dupla Chloe Bruce, que foi igualmente a dupla de Daisy Ridley no filme O Despertar da Força. Outros trabalhos desta atriz ou dupla incluem os filmes da Mulher Maravilha, Assassin's Creed e Blade Runner 2049. Por outro lado, a captura dos movimentos dos restantes inimigos foram feitos pelo performer Kali Nelly, que também participou em Assassin's Creed, Kingsman e The Matrix Resurrections. Todo este trabalho demorou dois dias de ser concluído num estúdio em Londres. Falando em filmagens, Melina Juergens, a atriz que desempenha Senua, tinha sido inicialmente contratada pela Ninja Theory para ser a fotógrafa do processo de desenvolvimento do jogo DMC Devil May Cry. Contudo, ela mostrou talento na edição de vídeo, pelo que o estúdio decidiu contratá-la para também ser a sua editora, tendo sido ela quem compilou os trailers de DMC e de Hellblade Senua's Sacrifice. A dada altura, e conforme a atriz revelou, o estúdio começou a pedir a ela que o Jesus dasse a experimentar alguma da sua tecnologia e também alguma da maquilhagem que poderia vir a ser implementada em Senua. Isto escalou e começaram a pedir-lhe para tentar fazer algumas cenas de teste, sem que soubessem que a representação era o seu maior pesadelo. Ela chegava até a pedir aos seus colegas que se virassem de costas durante os momentos mais intensos da sua performance. Todos os movimentos que vemos de Senua, exceptuando os de combate, são todos de Melina Juergens. Este foi o primeiro trabalho de Melina como atriz e correu tão bem que foi nomeada para um prémio BAFTA, tendo vencido o mesmo em 2018. Durante o gameplay de Hellblade, a dada altura, os jogadores encontram-se num cenário desilador, um autêntico inferno de almas desesperadas que tentam alcançar Senua. Um cenário dantesco, infernal, composto de sangue e de corpos empilhados uns sobre os outros, em tons envermelhados, amarelo e laranja. Mas o curioso sobre este nível é a sua composição sonora. E nesse nível, em particular, o estúdio precisava de uma multidão de voces. E a forma que a Ninja Theory arranjou para a ter, foi usar a prata da casa. Assim, durante uma reunião da companhia, os técnicos de som apareceram e fizeram uso de todos os elementos presentes, para que estes fizessem parte do jogo e das voces que viriam a fazer-se ouvir nesse mesmo nível. Depois do lançamento de Hellblade, o estúdio lançou um accolades trailer diferente. Para quem não sabe, este tipo de trailers é muito comum e normalmente contém citações de críticos e de análises feitas ao jogo pela imprensa. A diferença deste trailer, que foi feita pela Ninja Theory, é que usaram capturas de imagens criadas pelos fãs e algumas mensagens que estes lhes enviaram. Aconselho-vos vivamente a ver o trailer e a ler os relatos, experiências e agradecimento dos gamers. O link, bem como de outros vídeos presentes neste, está disponível na descrição. E assim ficaram 10 curiosidades sobre Hellblade Senua's Sacrifice. Espero que tenham gostado do vídeo e, se gostaram, não se esqueçam de lhe darem o belo do like. Comentem igualmente o que acharam do que foi falado e sugiram-me outros videojogos que gostariam de ver aqui retratados. Caso ainda não estejas subscrito, carreguei em subscrever e no sino para receberes as notificações de futuros vídeos. Obrigado por terem estado desse lado e vemos no próximo. Tchau. Tchau.